No dia 24 de março, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento dos consumidores. A decisão da agência é válida por 90 dias, mas pode ser alterada. A medida foi feita devido à crise econômica diante da pandemia do coronavírus. A suspensão vale para residências urbanas, rurais e hospitais. A medida já vinha sendo defendida por entidades de proteção dos direitos dos consumidores, como uma forma de ajudar as famílias. Apesar da medida, o diretor Sandoval Feitosa pediu que o consumidor que tenha condições de manter as contas em dia continue fazendo isso, pois essa atitude garantirá que a agência possa dar suporte para quem não puder pagar em dia. O processo foi votado em reunião extraordinária. A resolução da ANEL também prevê outras medidas, entre as quais, suspensão da entrega mensal da fatura impressa, entrega pessoal de faturas, suspensão do descadastramento de famílias da tarifa social, suspensão de atendimento presencial ao público, elaboração de planos de contingências específicos para atender hospitais e locais usados para o tratamento da população. Segundo a ANEL, os consumidores residenciais correspondem por quase 47,5% do faturamento das distribuidoras de energia e hoje o nível de inadimplência é de 5%.